Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo de Kaiju Number 8 Meu queridinho aí, desde que foi lançado eu faço vídeos aqui de tempos em tempos pra vocês Pra quem não conhece nada da história Eu vou dar uma geralzinha bem rápida, mas o propósito maior vai ser comentar aí os últimos capítulos da obra Que caramba! Eu achei que essa obra só iria entregar cenas épicas de ação Mas tá cada vez conseguindo entregar mais variedade de coisas Os personagens secundários muito legais Cenas emocionantes, teve uma Depois do último vídeo, que eu comentei a obra Aí logo depois saiu um capítulo novo que... Caramba! Saiu aquele suor másculo pelos olhos, foi? Eu vou comentar melhor a cena aqui pra vocês E claro, o que anda rolando nos últimos capítulos da obra E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho Pra não perder nenhum vídeo e quem puder vir em membro Você vai estar me ajudando mais ainda, não depender da monetização do YouTube E vai ganhar uma pancada absurda de vídeos extras aí no processo E lives, vídeos adiantados, dentre outras coisas E bom, vamos lá! Kaiju number 8 A história, pra quem não conhece, é basicamente a humanidade sendo atacada por criaturas gigantes Tá, tem algumas que não são gigantes também, mas a maioria é gigante E a gente acompanha aí um esquadrão lutando contra essas criaturas Tentando impedir elas de destruir a humanidade E o protagonista acabou se fundindo com uma dessas criaturas e ganhou o poder delas Ele não fica gigante? Um negócio que inclusive ainda não foi bem explicado na obra Começou a abordar um pouquinho mais nos últimos capítulos Mas a gente não tem nenhuma grande explicação ainda sobre isso Por que a criatura se fundiu com ele? Quem quiser uma introdução mais completa Dá uma olhada no primeiro vídeo que eu fiz desse mangá Lá eu comento o início da história em muito mais detalhes Em sequência eu comentei vários capítulos aí que teve depois do começo da obra E agora eu vou fazer um vídeo que continua depois dali Então no último vídeo Eu comentei aí do negócio que me pegou de surpresa Foi o protagonista revelar que ele podia se transformar em um Kaiju Ele era o Kaiju number 8, como já dava um nome lá Eu pensei que ia enrolar isso por um século Eu acho que a maioria das pessoas pensou Que ia enrolar isso até o final da obra Mas que nada, 30 capítulos e ele acabou revelando já Isso pegou muita gente de surpresa Foi uma quebra de clichê muito legal E gerou uma tensão absurda ali em volta Porque a garota que ele tanto gosta Estamina o que ele ia pensar dele Ficou desesperado ali com isso Mas ele não pensou duas vezes Transformou ele na frente de todo mundo pra poder salvar eles Então o protagonista é muito fácil de gostar Ele é muito engraçado, muito divertido Inclusive, essa é uma qualidade muito boa desse autor Porque no último capítulo Eu vou comentar que apresentaram um novo personagem E de novo, olha Me pegou totalmente desprevenido Porque a apresentação inicial dele Dá uma impressão E aí quando apresentam ele de novo Caramba Mas bom, esse capítulo aí Onde o Kafka revela Que ele é o Kaiju number 8 Termina com um piso enorme Um ar triste ali em volta Uma tensão Ficou muito bacana Deu um ar dramático ali E isso continua No próximo capítulo Esse eu já não tinha comentado naquele vídeo Porque em sequência Ele acaba preso lá, obviamente E a mulher que ele ama Tá apontando uma arma pra ele No final do capítulo anterior Então você fica na dúvida Putz, ela vai odiar ele agora? Então dá essa tensão aí Mas não Ela inclusive No transporte dele Ele tá todo cabisbaixo lá Porque tá preocupado exatamente com a reação dela E ela senta junto dele E ele meio desesperado lá Pergunta a ela No caso Se ela ainda considera ele No caso O Kafka Que ela conhece Ou no caso Agora tem medo dele Ou odeia ele E no caso Se ela ainda vai esperar por ele Pra chegar Aonde ela tá Porque era a promessa dos dois Que os dois iriam lutar juntos E acabar aí com os Kaijus Essas criaturas aí Atacando a humanidade E bom Ele fala isso chorando E tal Meio desesperado Dá pra entender a situação dele E ela solta Isso Nossa Aí me pegou Aí no caso Eu comecei a soar pelos olhos Aí é tão simples a cena Mas ficou tão emocionante Eu não pensei Que um mangá Que eu tava lendo mais Por cenas épicas E um protagonista super carismático Um elenco muito legal em geral Iria me emocionar Com uma cena meio dramática Até Caramba, autor Tá muito legal isso aí Tá muito completinho Quer dizer Se você busca uma história Super elaborada Cheio de plot twists Por enquanto Pelo menos Não é o caso Mas dentro dos shounens Ele tá pegando vários clichês normais E tal E tá trabalhando muito bem Fazendo aquele trabalho Do clichê bem feito Que é como a gente chama Não tem problema ter clichês na obra Desde que você faça eles bem feitos Não abuse demais deles também E nessa obra O autor tá conseguindo fazer tudo direitinho E outra coisa muito importante Um elenco carismático também Com quem você se importa No caso Você só se emociona por essa cena Porque você se importa com o protagonista Você sente por ele E no caso Você até gosta da Mina Então quando ela fala isso pra ele Te pega também Então Muito legal isso aí Essa cena aí Teve um bando de cenas muito legais Nos últimos capítulos Mas Essa cena De todas que eu vou comentar aqui Foi o maior destaque pra mim Essa aí me pegou E é muito legal Que o autor usa ela de novo Mais à frente aí Tem utilidade ainda Essa cena De qualquer forma Em sequência aí Ele é levado Pra divisão principal No caso que cuida Desse negócio de Kaijus Pra decidirem O que vão fazer com ele Porque o caso dele é normal Nunca viram nada parecido E bom Isso acaba ajudando A gente a conhecer melhor Esse personagem aí Que só parecia O filho da mãe Pelas memórias Que a gente viu da Kikuro Que é a filha dele no caso A Loura aí Uma das protagonistas Da história Ou pelo menos Uma das heroínas principais É ela e a Mina As duas heroínas principais Da história De qualquer forma A gente conhece melhor ele E parece que ele vai eliminar o Kafka O propósito dele Mas não Na verdade Ele tá testando ele Pra ver se ele consegue Realmente se controlar A pedido da Kikuro Inclusive Porque parece que ele ignora ela E tal Não quer nem saber dela Mas A coisa não parece Que é assim exatamente Notando aí Pelos últimos capítulos Ele é muito rígido E duro Mas ao mesmo tempo Ele não é uma pessoa ruim Foi a impressão Que eu tive dele Pelo menos Então Essa apresentação Melhor que teve dele Esse foco Que deram nele Nos últimos capítulos Já mudou pra mim Pelo menos um pouco A impressão Que eu tinha dele E bom Ele luta aí Contra o Kafka Dá a impressão Que tá tentando matar ele Mas é tudo Um grande teste ali Só que um teste Que pode custar a vida dele Porque o Kafka Fica no começo Não quer lutar Contra ele Só que ele vai forçando 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 Exatamente pra ver Se numa situação Crítica lá Ele conseguiria controlar Esse núcleo Que ele tem dele No caso Do Kaiju E bom O Kaiju Toma conta dele Numa situação de autodefesa É a impressão que dá O Kaiju Toma conta dele E começa a contra-atacar Inclusive é revelado Que as armas Que o pai da Kikuro Tá usando São feitas com o Kaiju Então tem armas especiais Que usam o Kaiju Pra fazer Isso aí Não tinha sido apresentado Direito ainda Então explicaram Um pouco mais de detalhes Aí Então as armas São ultra poderosas E talvez até o protagonista Ganhe uma dessas armas Então Ele com o poder de Kaiju E mais uma arma De Kaiju Imagina O estrago Que ele não poderia fazer Eles estão Expandindo o mundo Aí No caso E as informações Sobre ele gradativamente Eu gosto bastante disso Quando você não começa E faz aquele tutorial do mundo E tal Chato pra caramba Não Eles no caso Estão expandindo As informações Gradualmente Conforme a história Vai andando E bom Os dois lutam Isso aí Vai dar uma mega luta épica Quando tiver anime Quer dizer Se tiver um bom estúdio Diretor Alguns perguntam Qual No caso do staff Ideal Muita gente já pensa Em One Punch Man Porque tem muitas cenas Nessa obra Que lembram de fato One Punch Man Mas pode ser Por exemplo A mesma equipe De Jujutsu Kaisen Não só o estúdio Porque o mapa É um bom estúdio Embora explore demais Os animadores dele Ele geralmente consegue Entregar animes Na média Ou acima da média Mas a equipe É muito importante Então teria que ser Com aquela equipe Mais precisamente Aquele diretor Pra esse negócio Dar certo É o que eu acho Pelo menos Mas vai que Dão pra outra equipe Dar certo também A questão É que se fizerem direito Isso aí vai ser Um mega hit louco Porque essa obra Não Para Impressionante Tipo Você tem um capítulo De build up Mas o capítulo Geralmente termina Com um gancho E quando adaptarem Pra anime Não vão adaptar Um capítulo Por episódio São capítulos De 15 a 20 páginas Agora são mais 20 20 e pouquinhas Porque trocaram Inclusive Era um negócio Que eu quase esqueci De comentar O mangá Tinha 3 capítulos E aí depois Tinha um capítulo extra Lá que só botava Um bando de imagens coloridas E aí voltava De 3 capítulos Então ele tinha Um capítulo por semana E uma semana Eles pulavam Botava só um extrazinho ali Agora são 2 capítulos Por mês Trocaram Porque o autor Não tava dando conta No caso tava Trabalho demais Já mostraram Vários reportagens E tal por aí Entrevistas até Com uma vida De um autor Que tem que desenhar Semanalmente O mangá E é dura pra caramba É um negócio muito pesado Então prefiro Que o autor Fique bem de saúde E só solte 2 capítulos Por mês Do que se acabe Rapidinho lá Soltando Tentando soltar 3 Por mês E no caso A gente fique sem a obra Então sem problema Pra mim Até porque ele aumentou Um pouquinho O tamanho dos capítulos Eram capítulos De aproximadamente Umas 15 a 18 páginas E agora são aproximadamente 20 a 25 páginas Cada capítulo Então aumentou um pouquinho Até o tamanho Devido a ter menos por mês De qualquer forma Segue aí Parece que ele vai matar O pai da Kikuro E aí o protagonista Consegue pegar o controle De volta Ele lembra lá Inclusive daquela frase Que eu comentei Da Mina Que vai estar sempre Esperando por ele E aí ele consegue Lá dominar De volta o corpo dele Ele se autoataca Na verdade Não domina exatamente Ele se autoataca Pra parar a criatura Então Bem legal Mais uma luta E épica Porque a gente acabou De sair de uma luta O protagonista interviu lá Foi uma luta grande já Com vários outros personagens Ganhando destaque e tal E aí o protagonista Fecha lá a coisa toda Salvando todo mundo Em sequência Já tá lutando aí Contra o pai Da Kikuro Então nossa senhora Não tem pausa basicamente É ação em cima de ação E a história vai conseguindo Se construir muito bem Em cima disso Caso tem até umas Ligações ali Em um capítulo ou outro No caso que é um pouco Mais calmo Mas geralmente tem comédia Então é divertido De acompanhar o capítulo ainda assim E aí já liga de novo Pra outra parte de ação Então Quando tiver anime Nesse negócio Nossa senhora Vai ter que ter Muito animador bom Pra suprir aí O que precisa De animação Pra esse negócio Porque é luta sem parar É impressionante É muito movimentado Muito dinâmica a história Eu adoro histórias assim Dinâmicas Que no caso Tem aquela freada E tal Vamos fazer um build up agora E aquele build up Ah não Vão 5, 6 capítulos De build up aí Calma que depois disso A gente vai entregar algo legal Não Tem isso não Um, dois capítulos De build up E ação de novo Fazer um frenético Pra um bando de capítulos Aí depois mais um ou dois De build up Então O próprio capítulo Com a ação Já tenta construir o build up No meio Ele vai botando lá Então ele não precisa Ficar pausando a obra Por muito tempo Pra construir O próximo embate Então achei isso Muito bacana O que o autor Tá fazendo Ele tá tentando Realmente te prender ali Não é aquela história Onde A obra vai perdendo O gás com o tempo Começa muito bem Empolga pra caramba E tal E aí começa a perder O gás com o tempo Quantos mangás Ou até animes Vocês já viram assim É super comum A obra perder o gás E tal Começa muito bem E vai perdendo o gás Kaiju não tá perdendo o gás Eu fiquei com medo De isso acontecer até Porque eu adorei A história do começo É super divertido De acompanhar E eu fiquei com medo Que o autor fosse se perdendo Aí na história E acabasse ficando maçante Ele não tá deixando Ficar maçante Ele tá sempre Com alguma coisa nova aí Revelação do protagonista De ser o Kaiju no number 8 Que eu pensei que ia enrolar E tal Não enrolou Então Tá surpreendendo Esse autor E bom No fim das contas O pai da Kikuro lá Ao ver que o protagonista Conseguiu se parar Decide que não vão matar ele Não vão executar ele Ao invés disso Seria uma ideia melhor Usar ele No caso inclusive Na organização lá Enquanto isso A Kikuro lá Aparentemente vai treinar Com esse esquadrão aí Que é considerado o mais forte É o primeiro esquadrão A parte engraçada É que o líder Desse primeiro esquadrão Tem o diretor O pai dela O diretor Da organização lá É muito forte Mas tem o líder Do primeiro esquadrão Igual a Mina É líder daquele esquadrão deles Esse cara aí É o líder do primeiro esquadrão É considerado forte pra caramba A parte interessante É que quando ele é apresentado Ele no caso Tá pra matar o Kafka lá O pai dela Que dá a ordem lá Pra não fazer isso E bom Ele tá com essa cara De badass Os olhos Todo cheio de coisa E tudo mais Então dá uma impressão De badass nele Aquele cara super sério E tal E aí o autor vai E quebra totalmente Sua expectativa No capítulo seguinte Onde ele vai ser apresentado Devidamente Meu Deus Ficou muito Muito boa A introdução dele Ele não dava simpatia nenhuma A primeira vez Que apresentou ele E aí vem Esse capítulo O seguinte Onde eles vão apresentar Primeiro esquadrão Pra Kikuro lá Pra no caso Aperfeiçoar ela Como puder lá Pra ela ficar mais forte E bom O cara lá Tá jogando videogame Tá viciando no videogame lá Dando assistência No caso Com um visual totalmente diferente Aquele visual de badass dele Que a gente tinha visto Olha como tá agora Era no caso Aquela pessoa virando noite Tá jogando videogame Cheio de lixo no quarto O cara é um bagunceiro Então quebrou totalmente A imagem No caso Que a gente tinha dele De pessoa super séria E tal Então Ficou muito legal Isso aí Deu uma simpatia enorme De meio vagabundo lá Viciado em videogame Que não quer trabalhar A dinâmica desses dois Inclusive Ficou muito engraçado O outro vai lá E chuta o videogame dele Esse vince dele Ele fica reclamando Lá meu BS5 Tá atualizado Já tá com o BS5 dele Outra cena muito engraçada É quando ele fala Se eles estão tão preocupados E tal No caso Com a sujeira do quarto dele Eles que limpem Aí ele realmente chama Uma equipe lá pra limpar Façam aí Então limpa o quarto Aí ele Não por favor não Tipo Porque eu vou mexer Nas coisas dele Ele fala até o Bandan Gundam Alguma coisa assim Que ele tem lá O bonequinho de Gundam dele Que tá meio quebrado Então Não mexam aí Desesperado lá É muito engraçado esse cara Porque elas deram O outro lado dele Que deu Uma humanidade Muito grande A eles Tornou o personagem Super divertido Esse autor É muito bom Em criar personagens Que você tem facilidade Em gostar Então A virada desse cara aí No casamento disso Pra isso O episódio seguinte Meu Deus do céu Eu ri muito Mas não era enganação Ele tem o lado Badass dele mesmo Inclusive Ele faz a cara de sério Dele quando ele fala Com a garota lá Com a Kikuro Que no caso Ele quer que ela Mostre o que sabe fazer E ele não tá nem aí Pra se educar Tudo mais Ele não precisa disso Inclusive logo depois Aparece uma espécie De Godzilla lá Tá chegando neles E aí eles vão Pra cima deles Então você dá A atitude dele lá Ele fala pra ela Que não quer nem saber No caso Se ela é educada Tudo mais Ele quer que ela Faça algo grande É o que interessa a ele Que ela seja competente Ele não precisa No caso De gente educada Incompetente E bom Bem legal o capítulo Basicamente foi apresentar Esse cara E ficou muito legal A introdução dele Eu já gostei muito dele Inclusive ele volta Com a cara de B10 dele Ele bota o cabelo pra trás Aí no caso Nessa cena ele explica Como ele tava Com aquela outra aparência No caso No capítulo anterior Mas muito legal A quebra de expectativa Que o autor fez Aí ele apresenta ele De um jeito inicialmente Depois mostra de outro No capítulo seguinte Muito legal Tomara que o personagem Continue dando as caras aí Nos próximos capítulos De qualquer forma Esse cara aí De tá preparando alguma coisa Eles já tão fazendo Build up por trás Do que eu falei Eles passam um capítulo De ação e tal E terminam geralmente Já com uma preparação De um build up Pro negócio que vai vir a seguir Esse cara que quer Recuperar as armas Feitas de Kaiju Aparentemente E é isso gente Quem não gosta dessa obra ainda E ficou me vendo Bajular ela aqui Pro vídeo inteiro Eu recomendo com certeza Dar uma chance pra ela Vamos ver se eu começo A comentar mais aqui Não espero acumular Tantos capítulos assim Alguns até pediram Pra eu fazer reaction De cada capítulo Que sai Vamos ver Vou avaliar aí Mas pelo menos Comentar cada uns Dois ou três capítulos E eu vou continuar pra vocês Porque essa obra Que é minha queridinha Não faz sentido No caso Eu não fazer propaganda dela E comentar O que eu acho De tão legal nela E é isso gente Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem like Compartilhem Inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo vocês